Olá, tudo bem? Hoje estamos de volta trazendo mais dicas de música para você. Hoje iremos dar continuidade à última dica. Lembra que fizemos o solfejo nas linhas e espaços suplementares, que foram os inferiores e os superiores, e também solfejamos nas cinco linhas e quatro espaços da pauta. Porém, a gente só solfejou o valor da figura semibreve, porque não tinha a clave indicando a nota, lembra? Vamos lá? Aqui está a pauta com quatro espaços e cinco linhas. Também temos aqui as notas inferiores nas linhas e espaços suplementares. A clave de sol, ok? Então agora já podemos dar nome às figuras. Ah, professora, que número é aquele? Ah, aqui está indicando o tempo que iremos solfejar cada compasso. Ok? E o que é compasso, professora? Bem rápido. Cada espaço que tem essa barrinha é chamada de compasso. E essa numeração está indicando que cada compasso tem que ter quatro tempos. Essa numeração você já deve ter visto na sala de aula com o professor de matemática. Você já estudou fração? É exatamente isso aqui. O numerador e o denominador. Entenderam? Agora, o de cima, ele tem que estar dentro do denominador. Não é isso? Vamos praticar agora? Se você tem um violino, você pode praticar tocando, passando o arco em cada corda. Eu vou indicar direitinho. Dizer a você aonde fica. Se você ainda não tem um violino, você pode solfejar, porque você já vai estar exercitando a sua leitura com a partitura. Vamos lá? Agora, recapitulando. Essas notas, você irá encontrar elas na quarta corda do violino. Ok? Sol, lá, si, dó, ré. Então, todas elas estão na quarta corda. Agora, vamos ver as notas da terceira corda do violino. Aqui, você está vendo qual a primeira nota? Ré. Muito bem. Ré, mi, fá, sol, lá. Ok? Vamos? Agora, iremos fazer a segunda corda do violino. Qual a nota que está aqui? Um, lá, lá, si, dó, ré, mi. E agora, vamos para a primeira corda. Qual a primeira nota que você está vendo aqui na pauta? Mi. Muito bem. Então, ó. Mi, fá, sol, lá, si. Vamos lá? Vamos lá? E aí, você conseguiu acompanhar? Espero que sim. Só uma observação. Aqui na pauta ou pentagrama, as notas inferiores são graves e as superiores são agudas. Então, no violino, as graves você encontra na quarta e terceira corda e as agudas da segunda para a primeira. Ok? Espero você nas próximas dicas. Tchau!